Alô YouTube Alô YouTube Alô YouTube Bom dia YouTube A estação do carro aqui tá precária rapaziada Aqui ó Barraca Coisa pra eu proteger ele atrás Não mostra aqui ó O pessoal todo levou na prancha A prancha assim Desse estilo aqui Porque beleza Minimang é grandão difícil de botar no carro Mas eu tô levando assim meio cagado vamos dizer Porque eu sei que a prancha de cima ó Tá protegida pra capa da Lorde Modelo Samuel Igo Godi Aí moleque Só por isso que eu tô levando na real Senão não ia dar pra tá levando assim não Porque a prancha tá meio ruim a situação Eita maluco na contramão de patinete mano Puta que pano Aí galera o Godi tá falando que se começar a gravar e falar muito aqui o pessoal pula o vídeo É verdade? Aí galera vai olhar Pô moleque tá indo com dois pranches pra praia Tamo indo com dois pranches pra praia Não aí eu tô levando dois pranches pra praia Porque eu não sei como é que vai tá o mar direito Tipo assim ó vi na câmera do seu futebol né que tinha ontem Aliás Link com 20% off na descrição Vou deixar o link aí embaixo Valeu? Não conferir depois 20% off assinatura das câmeras pelo Rio E por São Paulo também Aí eu dei uma olhada e vi que tinha ontem Mas pô Às vezes como não tinha ninguém na água Não tava tentando ser o tamanho né cara Aí eu tô trazendo essas duas pranches Eu tô querendo cair com o mini log Porque eu nunca sufei com o mini log Com o Godi fazendo imagem fora E acho que vai ficar maneiro, vai dar outra perspectiva E eu tô levando a marolheira né A pitaz e boate verdinha que tá aí camuflada com a capa da log E agora a gente vai contar mestre pistache Que faz essas pranches aqui Já deve tá na água já esse maluco Gravando pro YouTube também Fico a prancha certinha, é o tamanho do mar O tamanho da prancha Tá sobrando onda Surpreendeu esse tipo de tamanho Pô tá passadão pra essa prancha aqui Na real É isso aí, surpreendeu né Caralho O Pilar ainda acordou, acordou e foi aqui Tá bom Olha, essa é a esquerdinha ó Vamos ficar aqui mesmo, a gente acha as nossas Show É isso galera, o que aconteceu O mar subiu bem mais do que a gente achava Por isso que eu falei, por isso que é bom trazer duas pranches Trouxe o mini long e trouxe a marolheira Vai ser a marolheira que vai pra água hoje Tá lembrando tipo uma valinha que eu peguei monte alto Uma vez vala de esquerda aqui no canal Que rendeu pra caraca Que eu tô me inspirando nessa quebra Pra fazer bonito hoje aí dentro da água Demorou? É isso, também tô com a Aí ó, lá em casinha da loja Chegou o carregamento essa semana É... Aí agora eu vim pitada Vim pitada Tem uma jornada É isso aí galera Vambora O diazão de surto aqui vai ser irado O mestre tá na instigação E eu vou soltar o surto de backside Já é errado, mas acontece Já vai acontecer Vamos ver Vambora Rádio Se inscreva. 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 E eu, filho, farei mini long agora porque como? Vou entrar com essa aqui, ó. Fazer duas pranchas diferentes no mesmo mar. Ver como é que sai aí o mini longzinho que o Pitazzi fez. É alucinante, né? Da metade pra frente long, da metade pra trás pranchinha. Vamos pegar as imagens com ela agora também pra ver como é que fica. Eu nunca me vi sufando de fora com ela. Vai ser legal também pra fazer essa análise depois. Mesmo o mapa, duas percepções diferentes. O Godi aí produzindo comigo, né não, Godi? Quando nós juntas sempre rende, né, Godi? Fala. Fala. Aham. 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 Aham, aham, meu parceiro. É isso, rapaziada. É a porra, a maior vibe, mas na moral. Depois de vários dias de surfar, dez dias que eu não surfava desde Itamambuca. Muito irado, cara. É o meu subligo aqui, barra da Tico, quando eu dar essas varinhas, não tem igual, mano. Não tem igual. Melhor coisa. Olha isso. Vamos embora, vamos embora meter mais que agora é Minilogue. Partiu. Está alta as ondas, está se falando bem com ela. Como é que começou o Leiton aí pra gravar? É o seguinte, está mandando o Jimmy Long ali pra entrar de novo. O Godi me convenceu aí de pranchinha, porque realmente está bem melhor de pranchinha. Vou pegar só mais dois, três ondinhos ali e a gente parte. Bora. Viu? E aí E aí Amém Música Olha aqui Caraca Vou até tirar uma foto Valeu galera Fala ai mestre Hoje aqui meu irmão Ficamos muito tempo na água Ficamos muito tempo hein Tinha tempo que eu me sentia um garoto Pra gente surfar com esses garotos Aí quero acompanhar Duas horas e meia, quase três na água Aí depois agora o oceano queria expulsar a gente Começou a varrer direto né Eu peguei duas direitos sei lá no escambau Falei irmão desistir Não conseguia mais nada depois que eu peguei a direita Voltar contra a corrente não dá Não é impossível, impossível Surfe com o Shaper e com o atleta É pô É isso ai, as três prontas do vídeo Tanto a minha verde e a minha long E esse longo dele aqui 9.6 Aí mestre Zon que fez 100% de aproveitamento Todas na água Surfadas e usadas É isso ai galera, vambora Foi irado aqui a dia Me amarrei, Godi fez as imagens E é isso ai rapaziada Gostou da prancha já sabe ó Manda um direct pra mim ou lá pro mestre E é isso ai galera Meio da barra quando funciona é meio da barra Meio da barra é meio da barra É pra surfar qualquer lugar do mundo Se você pega aqui com o tamanho Você vai surfar qualquer lugar do mundo Pode ter certeza quanto das correntes Como a energia do mar é principalmente Se você pega aqui dentro do sul Ou no final do sul do oeste meu irmão É remação moleque, toma na cabeça não tem canal É fácil não bro, é o que eu falo Meio da barra é a melhor onda do mundo pô Beat break aí ó, quer um beat break melhor que esse ó Tem não filho? Tem não Arrasta pra cima, arrasta Arrasta É isso ai galera, valeu Godi Obrigado hein Já botei a pranchinha na capa ali Essa aqui vou dar lavada Desmontar o QG, Godi quebendo nas imagens Pitaz quebendo nas ondas no Vico É isso ai galera, obrigado a você que assistiu Até a próxima aí, tamo junto